Música Começa agora para tudo o Brasil mais uma edição do programa Magna Vita. O programa Magna Vita está em São Paulo, nós estamos aqui no Damboré, estamos na sede no Ninho da Águia, no Ninho da Azul. Aqui nós vamos conversar hoje com o Pedro Junou, que é o presidente da companhia. Pedro, vamos falar para o Brasil inteiro, mas de forma especial, você como carioca, para o Canal 9, que é a nossa CNT do Rio de Janeiro. Um carioca presidindo o Azul. Como é que é a sensação de estar comandando um projeto que tem colecionado cases de sucesso e de recordes em todo o mundo? Primeiro, recorde de um milhão de passageiros. A primeira companhia em pouco tempo a chegar nessa marca. Agora, dois e na iminência do terceiro recorde. É, e de acordo com o nosso diretor de marketing, o Jean Franco, deve ser mais um recorde mundial. Ele está estudando... Deve ser o David Nilba. Ele está estudando se esse número é o número de mais um recorde. Agora, como carioca presidindo o Azul, tem uma coisa gostosa acontecendo nisso por detrás, que a Varig, apesar de ter nascido em Porto Alegre, era uma empresa carioca. Ela tinha toda a concentração das suas bases, de toda a sua grande infraestrutura, estava no Rio de Janeiro, e eu achava que a Varig era carioca. A Varig é azul, azul é azul. E isso dá uma, assim, uma... A gente todo tempo está passando essa imagem na nossa cabeça, até o desafio de criar uma companhia melhor do que a antiga Azul, do que a antiga Varig. Então, a gente está imbuído, a gente se apoia muito nesse patamar de qualidade, de história, para trazer para dentro o que de melhor essa companhia criou, e em cima do que ela melhor criou, criar algo melhor. A Azul, ela trouxe uma série de novidades, e a principal dela é o respeito para o consumidor. Nós estamos falando de TV aberta para o Brasil inteiro, e a sua origem como gestor público é exatamente a visão e a percepção de ser o porta-voz do consumidor. Como é que é esse foco do passageiro no consumidor? É, o fundamento começa na seguinte questão. Na Azul, nós não temos passageiro, nós temos clientes. Isso é uma pequena firula, mas muda completamente a sua percepção interna de trabalho. Segundo, nós não somos uma companhia de aviação. Nós somos uma companhia prestadora de serviços. E isso também muda muito o nosso enfoque. Então, e é uma companhia que estruturalmente nasceu para dar poder à ponta. Ou seja, é uma companhia que a estrutura, que a retaguarda é leve, a ponta é pesada e com poder de decisão. Então, a gente está aprimorando esse processo, é um processo trabalhoso. Quando você fala ponta, é quem tem contato direto com o usuário. Exatamente. Pilotos, comissários, agentes de aeroportos, call center. Quer dizer, essas equipes é que nós trabalhamos para elas. Quer dizer, nós aqui estamos para servir essas equipes. E isso é um desafio muito grande, porque é uma grande mudança cultural dos executivos, que é o cacuete normal dos executivos. Quando você solta um executivo, ele volta para a matriz. Aqui é o contrário. Quando você solta um executivo, ele vai para o aeroporto. Ele vai, então tem o nosso CEO, o Miguel, toda sexta-feira, dá plantão no aeroporto, fala com todos os pilotos que passam por Viracopo, todas as comissárias. Eu vou uma vez por semana, pelo menos. Os nossos diretores também estão pelo menos duas vezes por mês dentro da rota falando com os clientes. Então, com isso, vai trazendo, experimentando os produtos da companhia, quer dizer, usando os ônibus, trazendo a tempo real o problema ou a virtude. Então, nós estamos criando uma cultura nova, que tem desafiado a todos nós, porque para fazer uma estrutura leve, que custe pouco e entregue muito, essa é a única forma, essa é a única equação que nós encontramos. E a reação do passageiro é de surpresa? Azul seria uma companhia surpreendente para quem utiliza pela primeira vez? Olha, Cláudio, de acordo com os depoimentos que eu tenho recebido a bordo, sim. Porque uma das coisas que nós estamos trazendo para a aviação é uma aviação mais humana. Isso faz parte da nossa visão de negócio. Quer dizer, nós queremos trazer de volta a humanidade, o trato humano dentro do avião. Então, por isso, começou o passageiro, não é passageiro, é cliente, e estabelecendo uma relação mais próxima do cliente, mais verdadeira, sem formalismos. O nosso serviço é um serviço informal, educado, mas informal. Então, a gente não tem excessos de liberdades com o cliente, mas nós temos uma informalidade que torna o voo mais agradável. E damos resposta, quer dizer, damos resposta. Agora, tudo isso, se não tiver um backup de eficiência e de eficácia na questão operacional, quer dizer, e aí você tem que seguir a risca os manuais, isso não funcionaria. Porque a Azul tem sido um case também de sucesso na questão operacional e até na utilização por hora dos Embraes 190 e 195. É a maior operadora hoje no mundo de utilização hora dessas aeronaves. É verdade. O perfil do nosso tripulante azul, que nós chamamos aqui, todo mundo que trabalha tripulante azul, aeronautas e não aeronautas, é metade do perfil absolutamente militar, é outra metade do perfil absolutamente lúdico. Então, você tem um lado que é militar, que você tem que cumprir níveis de excelência, de manutenção, de disfarçabilidade, que nós temos, tanto que está confirmado que a Azul foi a companhia mais pontual em 2009 no seu nascedor. E isso no processo de gênesis, onde qualquer caos do gênesis seria admissível. Quer dizer, a Azul nasce um brinco na questão operacional. Nasce um brinco. O David ficou surpreso com relação a essa eficiência da turma operacional da companhia que ele passou? O David é um empreendedor muito exigente. Ele não solta nada, ele não solta nenhum sinal externo de satisfação, mas sabemos que já em alguns momentos ele reconheceu que foi surpreendente lançar uma companhia do zero e tão rapidamente encontrar a eficiência operacional. E aí